Fala galera, Lenny Mendes aqui na voz para o nosso primeiro podcast Teologia Diária. Canal esse também no YouTube, com o mesmo nome, Teologia Diária, onde a gente vai estar divulgando também esse podcast, esses áudios do podcast. Canal esse e podcast esse idealizados por mim mesmo, Lenny Mendes, a fim de compartilhar um pouco a respeito de teologia e tudo aquilo que envolve a teologia cristã. E a intenção hoje com esse piloto é apresentar para vocês algumas coisas que a gente quer desenvolver nesse podcast. E uma delas é apresentar algumas resenhas de alguns livros importantes na jornada cristã, pelo menos no meu ponto de vista e de alguns conhecedores também das escrituras. E hoje queria apresentar para vocês um dos livros que tem muita relevância na jornada cristã, que discute muito a respeito do nosso propósito, da nossa existência, e que alguns teólogos e algumas pessoas que são cristãs colocam até como um dos livros que você tem que ler ao longo da vida. Está ali entre o top 10, que você tem que ler ao longo da sua vida como cristão, que você não pode deixar de ler. E eu estou falando nada mais, nada menos, do que A Volta do Filho Pródigo, A História de um Retorno para Casa, que é um livro a respeito da parábola de Lucas XV, do Filho Pródigo ali. Livro esse que é escrito pelo autor Henry Noem, Henry Joseph Mikkel Noem. Autor esse que é holandês e ele é teólogo, padre e escritor. E ele já é autor de 40 livros sobre vida espiritual. Ele trabalhou na Universidade de Harvard, na Universidade de Yale e no Seminário Teológico de Ontario, Canadá. É interessante, um dado curioso, que os livros de Noem foram traduzidos em mais de 20 idiomas e venderam mais de 20 milhões de cópias. Então, para você ver, ele é uma pessoa realmente reconhecida e uma pessoa benquista no meio acadêmico, por ter dado aulas nessas grandes universidades que eu citei há pouco, mas também uma pessoa que escreveu durante toda a sua vida sobre espiritualidade. E realmente, os seus livros fizeram a diferença na vida de várias pessoas e alcançaram várias pessoas. Porque essa marca de ter sido traduzido em mais de 20 idiomas e venderam mais de 20 milhões de cópias, vocês fazem ideia que realmente Noem, através da sua escrita e através do seu pensamento, a respeito de Deus, a respeito de teologia, ele conseguiu alcançar várias pessoas ali. E, embora Noem tenha escrito 40 livros sobre vida espiritual, a volta do filho pródigo se torna ali o ápice de todas as suas obras. Entendendo que a volta do filho pródigo foi escrita nos momentos finais da vida de Noem, nos anos finais da vida de Noem, ele escreveu esse livro, trazendo uma visão mais ampla e uma visão muito intimista a respeito da parábola de Lucas XV. E, para entendermos um pouco, a gente tem que voltar um pouco a respeito da vida de Noem, para a gente entender como surgiu a ideia desse livro, e a partir de que surgiu a ideia desse livro, a partir de que Noem teve essa ideia de escrever um livro sobre uma parábola, mas não qualquer parábola, mas uma das parábolas mais difundidas pelos cristãos e uma das parábolas mais conhecidas por todo o mundo. E Noem, como eu falei, ele foi professor dessas grandes universidades, mas ao fim da sua vida ele sentiu que realmente ele estava tão esgotado, estava tão desgastado com essas rotinas acadêmicas, de dar aulas, que ele resolve se retirar para um lar de pessoas com deficiência mental, chamada ARCA, no Canadá. E Noem, a partir da sua experiência ali com aquelas pessoas com deficiência, ele passa a entender que a sua vida e o propósito de sua vida tinha algo a ser feito ali. Ele tinha um ministério muito maior e muito mais direcionado por Deus com aquelas pessoas com deficiência do que propriamente nas grandes cátedras aí das universidades. Noem, para quem não sabe, ele tinha muito essa questão de trabalhos, de ir onde as pessoas mais agonizavam, de entender pessoas com AIDS, de buscar pessoas que tinham esses problemas sociais de pobreza, de extrema pobreza. E Noem, ele sabia muito bem e ele se sentia muito à vontade, se dizendo direcionado por Deus, a estar indo a esses lugares, a estar escrevendo sobre essas pessoas. E em um determinado dia, Noem, ele para no escritório para conversar com uma amiga e, de repente, ele enxerga um quadro, na verdade, uma réplica de um quadro, um pôster de um quadro. E esse quadro nada mais era do que de um conterrâneo dele, que era Rembrandt, uma cópia de um quadro de Rembrandt, que nada mais, nada menos era do que o retorno do filho pródigo, do próprio Rembrandt, que Rembrandt também pintou ao final de sua vida ali, descrevendo essa passagem de Lucas XV de forma tão preciosa e tão bonita. Então, a partir desse encontro de Noem com esse pôster da pintura, Noem passa a sentir uma inquietação muito grande e ele passa a querer conhecer o verdadeiro quadro, passa a querer, a ter interesse em estar ali presenciando frente a frente a verdadeira obra de Rembrandt, que era o seu conterrâneo, que também era holandês e que viveu também uma vida permeando todas as camadas dessa parábola. Então, Noem adquire uma cópia daquelas, ele ganha uma cópia daquelas, um pôster daqueles a respeito de Rembrandt, e, de repente, essa amiga de Noem, ela consegue para ele que ele tenha acesso à obra verdadeira de Rembrandt ali, que é um quadro grande, um quadro, se não me engano, de 12 metros e pouco, por um em pouco, um quadro bem grande, que fica exposto no Hermitage, que é um museu que fica em São Petersburgo, na Rússia. Então, Noem, na sua ansiedade, na busca de estar ali, ele viaja de conhecer o quadro, ele viaja para São Petersburgo, ele viaja para a Rússia para estar ali naquele museu, para conhecer um pouco a respeito, para ver de perto aquela obra que tanto o encantou e que tanto o chamou a atenção. Então, Noem, no primeiro dia, ele vê aquilo tudo cheio, ele descreve que estava muito cheio, ele tem essa dificuldade de acessar ali o primeiro dia, mas só que, como havia um conhecido que era responsável ali pelo museu, Noem tem acesso direto à pintura, ele tem acesso direto àquela tela e ele passa dias ali, admirando aquela tela, admirando todos os personagens da tela de Rembrandt, da tela ali que Rembrandt pintou a respeito do Filho Pródigo. E é interessante que Noem, no livro A Volta do Filho Pródigo, ele vem narrando, no começo, como que foi esse encontro com a pintura. E ele vem narrando como que as diferenças e incidências ao longo do dia, do sol, da luz, sobre a pintura, vêm trazendo diferentes destaques ali para os personagens que estão na pintura. e muito interessado nisso e realmente muito aficionado por a imagem que ele estava enxergando, porque Rembrandt, quando Rembrandt pinta, e Noem fala, quando Rembrandt pinta o quadro, o Retorno do Filho Pródigo, ele tenta colocar todos os personagens da parábola de Lucas XV no mesmo quadro. Porque quando a gente lê a parábola nas escrituras, a gente vê que o filho mais novo, ele chega, e o pai vai ao seu encontro, vê ele chegando ao longe, e o pai vai ao seu encontro, e o abraça, o beija, e logo depois, bem depois, o filho mais velho, o pai encontra o filho mais velho, o filho mais velho questiona ali a respeito do que estava acontecendo, ardido em ciúmes, ardido em realmente um sentimento muito ruim, ele despreza ali a alegria do seu pai. E Rembrandt vem justamente retratar todos esses personagens no mesmo quadro. E vai ter a imagem aqui no nosso podcast, você pode ver o pai abraçando o filho mais novo, que está descalço, que está maltrapilho, que está careca, e o filho ao lado, indiferente, de pé, olhando aquela situação toda com indiferença, e com ódio no seu coração, com realmente um sentimento muito ruim no seu coração, de que ele preferia que o seu irmão mais novo estivesse morto, ao invés de estar vivo. E como eu falei, A Volta do Filho Pródigo é um livro que você tem que ler, que você tem que ler, seja qual for a situação que você se encontre na sua vida. E é justamente isso que Noe vem apresentar na Volta do Filho Pródigo. Ele vem nos apresentar que todos nós somos, de alguma forma, pródigos. Ou nós nos encontramos realmente no lugar do filho mais novo, que realmente tem um comportamento moral inadequado, que se entrega em moralidade ali, que realmente busca da última gota se gastar ali de tudo aquilo que ele tinha, que ele possuía. E Noe vem justamente apresentar que todos nós somos como o filho mais novo, em determinado comportamento da nossa vida, em determinada etapa da nossa vida. E Noe, de forma muito bela também, ele vem apresentar que Rembrandt também teve esse comportamento de filho mais novo em determinada parte da vida dele. É interessante que Rembrandt também tem um quadro que ele e sua esposa Saskia, eles estão ali no bordel, ele se pinta no bordel como o filho mais novo, e com a sua esposa sobre a sua perna, e se deliciando ali com bebidas, e com toda aquela festa que acontecia ali, naquele momento de falsa alegria, como o filho mais novo. Então Rembrandt, quando ele era mais novo, ele fez essa pintura justamente para se representar como o filho pródigo. E Noe também se apresenta como o filho pródigo, como o filho mais novo ali da pintura. Ele vem descrevendo algumas situações da sua vida, e ele vem descrevendo também como que esse filho mais novo ele encontra, ele se encontra ali naquela situação, e como aquele filho mais novo é encontrado pelo pai amoroso. Então Noe vem descrevendo de uma forma muito bela a respeito do filho mais novo. Noe também, em seguida, ele passa a descrever o filho mais velho, que é aquele filho que estava ali sobre a tutela do seu pai, que estava ali sobre o teto do seu pai, que estava ali exercendo todo o trabalho e cooperando em tudo aquilo que era para o bom andamento das posses de seu pai. Só que o filho mais velho também estava tão perdido quanto o filho mais novo. Noe vem descrever. E Noe descreve o comportamento do filho mais velho como aquele que, embora vivesse uma vida ilibada, vamos colocar entre aspas, de erro, era um filho que a todo momento invejava tudo aquilo que o filho mais novo fez. O coração dele estava com inveja e com o desejo de ter feito tudo aquilo que ele não pôde fazer. e Noe vem descrever, se descreve também como filho mais velho, descreve também Rembrandt passando por essa fase, ele vem trazer essa descrição, ele vem apresentar que o filho mais velho ele não estava interessado na alegria que seu pai tinha, ele não estava interessado naquilo que realmente tinha acontecido e que o seu irmão mais novo havia se perdido nas suas práticas e agora ele estava vivo. Tudo que ele tinha ali era raiva, era realmente aquele filho mais velho ele estava tão perdido quanto o filho mais novo Noe nos apresenta. E Noe apresenta também que o filho mais velho o ressentimento e a raiva dele o cegaram de tal forma que ele tinha tudo à sua disposição ali mas só que ele não desfrutava de nada porque justamente ele estava perdido ali na sua raiva e no seu ressentimento. E muitas das vezes nós nos perdemos também nisso, nós também nos perdemos e Noe apresenta isso na figura dele que muitas vezes se perdeu em realmente invejar tudo aquilo que os outros faziam tudo aquilo que os outros se perdiam e ele cumprindo ali rigidamente tudo aquilo que era bom que era agradável e que era moralmente aceito mas só que o seu coração estava totalmente corrompido ele não estava disposto em nenhum momento a aceitar que o pai ama quem ele quer e que o pai ele é perdoador o suficiente a aceitar um filho mesmo que havia se perdido em muitas coisas de muitas maneiras. Então Noe apresenta em primeiro lugar o filho mais novo em segundo lugar o filho mais velho e em terceiro lugar ele vem apresentar a figura do pai ele nos mostra que nós podemos transitar ali entre o filho mais novo e o filho mais velho nos nossos comportamentos na nossa vida ao longo da nossa vida mas o verdadeiro chamado de Deus para nossas vidas e para a vida de todos aqueles que são salvos por ele é realmente deixar de se comportar como filho mais novo ou como filho mais velho e realmente ser encontrado em Deus e ser formado em Deus a nossa paternidade enquanto cristãos e é interessante que a figura do pai ela representa Deus e a figura a figura quando Jesus apresenta essa parábola ele vem apresentar ele para dois públicos que eram os pecadores os fariseus os publicanos e ele vem apresentar justamente isso vocês estão nessa condição tanto um quanto o outro mas o verdadeiro chamado de Deus para nossas vidas para suas vidas também é que vocês não sejam como filho mais novo que vocês não sejam como filho mais velho mas que vocês realmente sejam como pai amoroso que está ali disposto a acolher que está disposto a perdoar é interessante que ele apresenta o pai ele vai de encontro ao filho mais novo ele vai de encontro ao filho mais novo ele o recebe ele coloca o anel coloca a capa ali sobre ele e demonstra para o filho mais novo que realmente ele ainda continuava sendo o filho apesar de tudo aquilo que ele havia feito fora o pai ali ele recebe o filho ele realmente está disposto a fazer o filho voltar a se tornar o seu herdeiro real voltar a ser realmente o seu o seu filho porque o filho mais novo determinada parte ele diz que quer se voltar quer voltar o seu pai para servir quer buscar mérito ele não quer ele acredita que não mais tem direito a partir a ser filho de seu pai mas seu pai mostra que realmente que nada daquilo importava que ele poderia ali voltar a ser o filho naquele momento em que o seu pai o abraçou que o seu pai o beijou que o seu pai ali o aceitou novamente na sua casa não como servo mas como filho então a gente vê que a parábola ela continua e a gente parte para o filho mais velho cheio de rancor cheio de raiva cheio de tristeza ali pela alegria do seu pai e pela volta de seu irmão é interessante que a gente vê que o pai ele não trata o filho mais velho com rispidez ele não trata o seu filho mais velho com falta de amor mas o amor que ele demonstrou pelo filho mais novo ele demonstra tanto quanto o filho mais velho ali na sua fala quando o filho mais velho chega e trata o seu irmão como um qualquer que está voltando o pai fala olha esse é teu irmão ele estava morto e agora ele voltou a vida aqui vamos nos alegrar e o pai de forma brilhante fala tudo que é meu é teu você também tem tanto direito como ele você pode desfrutar de tudo isso mas você escolheu estar perdido no seu ressentimento e na sua raiva e no ente de forma brilhante ele trata essas questões ele vem mostrar que realmente somos filhos mais novos e somos filhos mais velhos a partir de nossas escolhas a partir de como vivemos porque o filho mais novo ele só foi tudo aquilo que compõe quem ele é foi em razão das suas escolhas me dê me herança vou partir para longe vou gastar dissolver todo o dinheiro que eu tenho aqui em toda sorte pecados e o filho mais velho é a mesma coisa a partir da sua escolha como filho mais velho de viver ali como um escravo e não ser e não se reconhecer como um filho podendo estar desfrutando de tudo aquilo dentro da casa do seu pai mas ele estava tão perdido quanto o filho mais velho e noivo ainda justamente nos apresentar que somente Deus pode nos dar essa paternidade que somente Deus pode nos tornar como pais que a todos amam sem distinção que a todos acolhem sem distinção e que mesmo mediante o pecado e a inconstância dos nossos filhos na fé entre aspas nossos filhos nós realmente devemos permanecer como aqueles que estão de braços abertos a amar e somente amar e de forma muito bonita ele também apresenta uma frase de Shakespeare que eu carrego ao longo de toda minha história e de tudo aquilo que eu falo e faço essa frase vem à minha mente e é interessante que eu levo isso também para a minha relação de amor com a minha namorada e realmente isso é uma grande verdade diz ali em determinado ponto quando ele vem falar a respeito do pai ele fala sobre Shakespeare que Shakespeare dizia assim amar não é amor que se altera quando alteração encontra porque justamente o amor do pai ele é imutável mesmo mediante as inconstâncias dos seus filhos e que as nossas relações e que o nosso amor também ele deve ser como de Deus ele deve ser aperfeiçoado por Deus a partir de Deus para que realmente nós entendamos que exercer amor que dedicar amor que decidir amar é algo que não deve se alterar independente do que aconteça externamente ao próprio amor a própria fonte de amor que é Deus que não muda e é justamente Noe que vem apresentar isso vem apresentar que somos filhos muitas vezes na nossa vida filhos mais novos filhos mais velhos mas mas que o nosso verdadeiro chamado de espiritualidade na nossa vida cristã é sermos achados como pais diante daqueles que Deus tem colocado em nossas vidas e passando um pouco do livro e pensando a respeito da minha carreira cristã da minha vida cristã eu vejo que e se você hoje meu ouvinte se você está ouvindo aí você com certeza pode identificar muitas das vezes que você se encontrou como filho mais novo e que você se encontrou como filho mais velho e hoje você pode fazer uma autoanálise da sua vida e realmente entender em qual lugar você está se você está como filho mais novo inconstante gastador e entregue a pecados morais ou se você está como um filho mais velho uma pessoa extremamente legalista uma pessoa extremamente longe de Deus mesmo estando em uma comunidade de fé como aquele filho estava dentro da sua casa mesmo estando dentro de uma comunidade de fé você é uma pessoa totalmente distante de Deus se realmente você tem desfrutado ao máximo da liberdade que Deus te dá a partir da salvação se você realmente tem desfrutado ao máximo daquilo que está a seu dispor como filho de Deus ou se você vive como legalista como filho mais velho e se você fizer essa análise se você se encontrar em um desses lugares eu te convido a ler esse livro a encontrar esse livro e realmente entender o propósito do seu chamado para a vida cristã que é realmente ser como um pai que é realmente buscar ser imitador de Cristo ser como Deus a partir de Deus na sua vida e muito interessante também se você conseguir o livro físico ele tem ele tem uma uma chamada muito bonita no final dele que é um anexo que é um penegírico feito por Jean Venir no funeral de Innoi em Utrecht na quarta-feira 25 de nove de 1996 que foi o ano da morte de Innoi tem ali um um texto a respeito de quem era Innoi de como como as pessoas enxergavam Innoi é aquilo que ele pregava aquilo que ele realmente dedicava dedicou a sua vida toda a falar e se for do seu interesse e se você tiver o livro pode começar pelo fim eu garanto pode começar por esse anexo que você vai conhecer um pouquinho a respeito de Innoi que você vai conhecer um pouquinho a respeito da vida desse que foi um dos grandes gigantes aí da literatura cristã e dessa questão espírito a espiritualidade é provavelmente você não você vai encontrar a versão nova do livro A Volta do Filho Pródio que eu tenho aqui algumas eu tenho duas edições duas edições mais antigas eles já relançaram recentemente também uma edição mais nova mas a edição antiga era pela Paulinas você encontra em vários sebos é o preço pode variar bastante hoje hoje eu acho que está um pouquinho mais caro mas compensa talvez você ter essa versão mais antiga ela tem uma capa muito bonita muito que tem retratado aqui a pintora de Rembrandt em vermelho muito bonita mas a capa nova também das novas edições também são muito bonitas vale a pena você ter vale a pena você buscar ter esse livro na sua biblioteca como cristão e ainda que você que esteja ouvindo não seja cristão também é um livro muito bom para você estar lendo para você estar realmente entendendo um pouco a respeito de quem Deus é de como e como Deus realmente busca ter um relacionamento com com a sua criação como Deus realmente busca aqueles que se encontram perdidos ali sejam na sua religiosidade ou sejam na sua imoralidade então esse é o nosso primeiro podcast nosso primeiro nosso primeiro podcast aqui no youtube também então se você gostou dá um joinha aí dá uma fortalecida aí faz um comentário compartilha com pessoas que você conhece e esse provavelmente vai ser um de muitos porque realmente eu estou me sentindo à vontade de fazer isso realmente em tocar esse projeto próprio com muita vontade com muito amor e com muito amor a Deus também em estar compartilhando aquilo a minha experiência como teólogo a minha experiência percorrendo a literatura cristã daquilo que eu tenho estudado ao longo dos anos e com certeza Volta do Filho Pródigo é foi e é um dos livros mais importantes na minha na minha carreira cristã né nos meus momentos tanto muito bons tanto quanto muito ruins então é isso mais um Teologia Diária podcast fica aqui um abraço a todos qualquer coisa pode procurar lá aqui na descrição vou deixar aqui o Twitter e vou deixar também aqui o link do Instagram um abraço a todos e até uma próxima se Deus nos permitir e se Ele quiser Amém o que é a todos que é